Todo o cenário transporta-nos no tempo, de volta aos acampamentos medievais, onde as cores se misturam com os acontecimentos da época. Estamos em Caminha Medieval, uns séculos atrás, onde se pode viver todo o ambiente característico dos torneios de cavaleiros, das refeições típicas, dos jogos e mesmo das músicas. O envolvimento da população de Caminha ajuda a proporcionar a quem visita o espaço uma verdadeira viagem no tempo. Eu lembro na primeira edição que contámos com cerca de 20 comerciantes de Caminha e todas as outras pessoas não eram de cá. Foi um sucesso tão grande que no ano seguinte já... E neste momento já não temos a maior possibilidade de dar mais espaços. E o que eu acho extraordinário é que também os próprios comerciantes já conseguem e querem integrar-se, pegam nas suas lojas, transportam-nas para a época medieval e trazem-nas para a rua. E eu queria e de facto o que mais me agrada é ver o envolvimento da população. Esta feira e este evento não era nada se a população de Caminha não soubesse receber tão bem como recebe. Para a Presidente da Câmara Municipal, esta é uma iniciativa que atrai muitos turistas e o objetivo é continuar a proporcionar estas vivências temporais. O que nós queremos é que a feira se traduza numa atratividade para o Conselho de Caminha. Que o Conselho de Caminha seja atrativo, não só para quem cá vive, para quem nos visita, em cima de tudo também para aquele que é o turista, que nós queremos de facto mostrar que temos alguma coisa bonita, diferente. E uma das coisas que eu notei este ano é de facto que temos muita comunidade estrangeira, holandeses, alemães, ingleses, e portanto vê-se que há uma comunidade estrangeira que começa a redescobrir ou a descobrir esta parte do país, que é o norte e particularmente este território do Minho e Lima. Eu diria que nestes quatro dias nós transportamos mesmo para essa idade, para essa época, e como eu costumo dizer, entrem em caminho e vivam este espírito, transportem-se para esta Idade Média. Esta sétima edição da feira contou com duas novidades, desde a ceia medieval até a uma missa em latim e uma grande parte dos participantes e mesmo visitantes procuraram oferir-se rigor para viver a época.